E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve. Para isso, basta você clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que está vindo por aqui, tá? Galera, eu estou gravando hoje com o Moto G4 Plus e o assunto é justamente o Moto G4 Plus. Porque, cara, ele tem uma câmera muito boa, mas em compensação, ela dá muito problema. Por exemplo, você grava ali 5 a 6 minutos e ela começa a esquentar de certa forma que a gravação começa a ir travando, parando, ficando lenta. Agora mesmo que eu estou usando para gravar nele, eu já estou aqui com 1 minuto de gravação. E outra coisa também, a câmera nativa dele não aceita gravar direto pela entrada de fone, gravar com microfone externo. Eu, por exemplo, tenho esse microfone aqui que eu comprei. É um microfone de lapela. Ele é próprio para celular, tá? Eu troquei a ponta dele aqui, mas a ponta que veio nele era igual a essa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desse tipo aqui, que é a ponta própria já para se usar em smartphones, em celular. Só que a câmera nativa do celular do Moto G4 Plus não aceita, tá? Se você souber de algum outro aplicativo de câmera sem ser o Open Camera e o Footage, que são dois aplicativos muito bons de câmeras que eu já usei, mas só que no Moto G4 Plus ele também fica travando, tá? E aqui é o microfonezinho, ó. Esse microfone eu comprei na Gearbest, tá? Ele tem uma qualidade muito bacana, tá? Eu tive que mudar a ponta que vem nele. Eu troquei por essa daqui, tá? Que é inteiríssa, que era de um fone. Porque a ponta que veio nele fazia com que ele não tivesse uma qualidade muito boa. Ele ficava uma voz meio abafada, igual mais ou menos essa que está tendo aqui agora. Que veio uma voz meio abafada, porque eu estou usando o gravador externo também. Que eu também comprei na Gearbest, que é esse aqui, ó. Você está vendo aí, tá? Então ele está aqui com fio por baixo da camisa e aqui fica o microfonezinho dele, entendeu? Então a qualidade dele não é muito boa, como comparada a esse próprio aqui já para smartphone, tá? Então essa qualidade aqui não é muito boa, eu pelo menos não acho. Então o meu maior problema é com o Moto G4 Plus na questão da câmera dele. Por exemplo, já estou agora com 2 minutos e 30 aqui gravando. Eu vou tentar cortar o mínimo possível desse vídeo, tá? Que é para mostrar aí para vocês a hora que ele começa a dar as engasgadas. Eu vou deixar essas próprias engasgadas no vídeo. Se você tem o Moto G4 Plus, me diga aí se o seu também está com esse problema. Deixa aqui nos comentários, beleza? É, então esse vídeo é só para eu trocar essa ideia com vocês e saber a respeito de vocês aí. Se o Moto G de vocês, Moto G4 Plus de vocês, também tem esse mesmo problema na câmera, principalmente na parte de filmar. Já testei outras ROMs, tá? Antes que alguém comente aqui embaixo dizendo, ah, troca ROM e tal. Já testei várias. Testei a Android 6.0, testei a 7.0, 7.1, a OCP. São várias outras ROMs que eu já testei. Cyanogen e tal. Várias outras eu já testei e nenhuma traz uma câmera boa sem travamento. Quando eu adquiri esse celular, logo no começo, quando ele ainda estava com a primeira versão da Android 6.0, ele funcionava perfeitamente, entendeu? Não travava nada. Mas depois que ele veio a primeira atualização 6.1, já ficou desse jeito, é horrível. Agora eu voltei para a ROM original dele, bloqueei o bootloader dele novamente, para esperar, quem sabe, se sair a Android 8, né? Para ele, que diz, tem rumores aí que vai sair para o Moto G4 Plus. Então a gente está aqui na espera também. Mas comenta aqui embaixo, se você tem um Moto G4 Plus e ele também tem esse estravamento, comenta aqui embaixo, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus. Fui!